Essa, que ela criticou muito, a Karen Bachini, essa é uma das meninas que, você chegou a conversar com ela? Não, não, não fui atrás. Você conhecia ela antes? Eu já tinha ouvido falar nela em uma outra polêmica que ela estava envolvida e eu ouvi falar, mas assim, nunca segui, nunca nada, entende? Só vi mesmo. Você não acha que o seu silêncio ali piorou a situação? Amigo, mas eu não ia bater boca, sabe, tipo, deixa, eu também não estava nem em condições, fiquei muito mal. Mal mesmo? Mal mesmo, tipo assim, muito mal, me deu alopecia e tudo mais, então assim, ela começou. Ninguém sabia disso? Não, ninguém sabia disso, ninguém sabia, até falei que depois eu falaria e tudo mais, mas assim, me deu, deixa eu ver se eu tenho foto, eu acho que eu tenho foto, mandei pro meu dermatologista, quem viu foi bem aqui atrás, então quem viu foi o cabeleireiro, deixa eu procurar aqui. É tudo, é tudo de cabeça. É, é, o emocional, né? O emocional. Emocional. Deixa eu ver se eu acho. Um buraco, dois buracos. Me deu três, um mais aqui em cima. Mostra aí pra mostrar, olha isso. Deixa eu te mostrar a data. Começou com um buraco, um dos cinco, um do maio, um do maio eu já estava com dois. Ele aqui, ó. Começou com um, sabe? Depois vai aumentando, né? Aí eu...